No nosso vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como é que a gente faz para consertar um defeito que dá nesse mope aqui, tá? Esse mope aqui, eu tenho ele faz um tempo já, e o que está acontecendo? Essa parte aqui não está subindo, ela tem que subir, né? Ele não sobe. Eu vou mostrar para vocês com o cabo, né? Para vocês verem o defeito certinho. Olha só, quando a gente vem com o estregão, a gente coloca lá, ele não sobe, ele tem que subir, né? Para a gente poder, para funcionar direitinho. Esse aqui não está subindo. Então, eu vou mostrar para vocês como é que conserta esse defeito. Então, como vocês viram, o defeito aqui é que não sobe, isso daqui não sobe, né? Isso aqui tem que subir. Então, aqui tem isso daqui, ó. A gente tem que desparafusar isso daqui. Então, eu vou desparafusar. Vai sair essa parte. Aí, vai ficar... Aqui ainda tem ainda isso daqui também que você vai tirar, que fica aqui, ó. Você vai, vem aqui e tira. Você vai tentar tirar, ele não vai sair ainda. Por quê? Porque tem uma argolinha aqui, eu vou tirar ela e vou mostrar para vocês. Olha. Dá para tirar com a mão mesmo, não precisa nem de ferramenta, ó. Isso daqui. A gente tem que tirar. Tira isso daqui. Aí, isso daqui vai sair. A gente vai... Primeiramente, a gente tem que tirar essa parte aqui, tá, gente? Tem que desencaixar isso aqui, ó. Porque senão ele não sai. Então, a gente desencaixa essa parte. Tá? Ele tem uns encaixezinhos aqui, ó. É só puxar que sai. Ó. Você puxa. Essa parte aqui sai. Tá vendo? Aí, a gente vai puxar aqui e vai tirar. Tá? Tirei. Muito bem. O problema é isso aqui, ó. Que não está deixando subir. É muita sujeira. Eu vou... Agora, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desencaixar essa parte aqui, tá? Nesse caso aqui, ele está duro para subir aqui. Mas eu vou colocar a mão aqui por baixo. Vou fazer uma forcinha e vou ver se ele sai. Ó. Saiu. Tá vendo? Então, agora eu vou desencaixar, procurar os caminhos aqui. Vou desencaixar ele. Para tirar ele. Essa parte aqui tem que sair. Então, vamos ver se eu consigo tirar por aqui. A gente vai procurando o caminho. E vai achando o lugar dele sair. Tá certo? Ó. Veio até aqui em cima. Agora, a gente vira assim e sai aqui. Tá vendo? Saiu. Saiu essa parte. Olha só. Aqui dentro. Olha o tanto que está enferrujado. Está enferrujado aqui dentro. E isso aqui, ó. Que é o problema que não sobe. É porque isso aqui está enferrujado. Então, eu vou pegar uma lixa. Pegar uma lixa. E vou lixar essa parte aqui. Vou passar a lixa aqui até lixar bem. Então, eu vou lixar e já mostro. Pronto. Eu já lixei. Já dei até uma lavadinha nele, né? Agora, eu vou vir com essa peça e vou encaixar ela novamente aqui. Para encaixar, eu tenho que procurar aqui o caminhozinho aqui que ele tem que fazer, né? Tem que vir, daí tem que girar. Pera aí. Tem que encaixar todas as partes nos buraquinhos. Aí, vai, desce, desceu, a gente gira ele, ele vai descendo até ele chegar lá no lugar. Tem que encaixar ele aqui. Vai virando. Encaixou. Encaixou lá embaixo. Agora, é só montar novamente. A gente vai colocar isso aqui no lugar. Daí, vem com isso. Coloca aqui no lugar. Vem com essa rodelinha aqui. Coloca ela aqui. Também. Essa aqui é meia chatinha de encaixar, mas ela encaixa aqui. Tem que encaixar aqui. Encaixar aqui. Encaixa. Encaixou. Aí, eu venho com isso. Coloco lá. Aí, vamos ver. Vamos ver se ele vai subir e descer, né, gente? Tem que subir e descer. Se não tiver subindo e descendo... Agora, nós vamos testar para ver se sobe e desce. Ó. 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 Tá subindo e descendo. Esse cabo aqui não tá muito bom, sabe? Mas ele lá tá girando, tá subindo e tá descendo. Então, ficou pronto o nosso conserto. Ao invés de você jogar fora, né? Ao invés de você jogar fora esse baldinho, esse imope, você pode arrumar em casa. Tem que lixar muito bem, viu? Tem que lixar até ficar lisinho. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Um abraço. Até o nosso próximo vídeo.